Olá, eu sou o Foleco e hoje contarei a grande história do Paissando Esporte Clube. Sendo assim, vamos nessa! O Paissando Esporte Clube foi fundado no dia 2 de fevereiro de 1914. Suas alcunhas mais conhecidas são Papão da Cruzum, Bicolor e Alvi Celeste. Seus maiores rivais são Renu e Tuna Luizu. Sua cidade é Belém do Pará. E seu estádio se chama Leônidas de Castro Sobré, mais conhecido como Bamparacuruzu. E seu material esportivo é a Lobo. Curiosidade, o Paissando foi um dos primeiros do Brasil a criar um material esportivo próprio. O nome Paissando foi inspirado no episódio histórico A Tomada de Paissando no Uruguai. Os títulos e participações do Paissando começam em 49 campeonatos paraenses, duas Série B, duas Copas Verdes, uma Copa Norte, uma Copa dos Campeões, 27 participações na Série A e uma participação na Libertadores, na qual o Papão da Cruzum venceu o poderoso Boca Juniors na Aboboneira por 1 a 0. Boca Juniors que seria o campeão daquela Libertadores e que estava ganhando tudo naquela época. Quando alguém ouve pela primeira vez o hino do Paissabu, não entende essa parte. Uma das maiores vitórias da história de Colôr que faz parte, há exatos 57 anos no ano de 1965, o país andou goleado ao Penharol por 3 a 0, um marco na história de Colôr, já que a equipe Orre Negra era então bicampeã da Copa Libertadores e formava a base do Uruguai, já bicampeão do mundo. Ok, mas provavelmente você já ouviu chamarem o Paissabu de Clube de Suíço. Parei o vídeo pra mostrar a nova camisa do Papão da Cruzum, sou bicolor e amo colecionar camisas do meu tímido coração, e você, também gosta? Link da loja da Lobo no fixado. Pois é, Paissabu já foi muito conhecido como Clube de Suíço. Ainda hoje, às vezes, assim é chamado. Mas, quem foi Suíço?